E é justamente na hora da compra que você descobre que o seu nome está sujo. Só que agora surgiu uma nova possibilidade. A nova ferramenta do Serasa Experian pode facilitar a vida dos consumidores e lojistas. Agora é possível ver a situação do CPF através da internet de forma fácil, segura e gratuita. Por meio do site www.serasaconsumidor.com.br o usuário pode se cadastrar no sistema fornecendo principalmente o número do CPF e outros dados. Após algumas confirmações que seguem por e-mail e códigos que chegam no celular, o usuário estará apto a saber se o seu CPF está regular. A consulta à situação cadastral do CPF surgiu por uma necessidade. É o que afirma Nazaré Freitas, diretora do CDL Bragança. Surgiu da necessidade que os empresários, os lojistas tiveram de trocar informações. Porque acontecia muito aquela situação de uma pessoa comprar em uma loja, não pagar e comprar em outra. E quando eles se encontravam nas reuniões, sempre as cidades geralmente, naquela época as cidades não eram tão grandes, você tinha conhecimento e conseguia visualizar melhor a clientela do que hoje. Hoje é mais complicado. Mas naquela ocasião que eles tinham essa possibilidade, eles trocavam informações e começaram a perceber que eles precisavam montar um mecanismo de proteção ao crédito, que as pessoas pudessem vender, mas que eles pudessem vender com mais segurança. Segundo ela, a nova ferramenta facilita o sistema de informação, mas merece algumas cautelas. É uma ferramenta muito interessante, mas que o consumidor tem que ter certas cautelas para utilizar essa ferramenta. Porque quando você joga o seu CPF, seu RG, seu nome, sua filiação, data de nascimento, seu endereço, enfim, todos os seus dados na rede, na internet, você pode ter de sabores lá para frente. A consulta é gratuita, mas alguns serviços são cobrados. Com o nome negativado, ou como é popularmente conhecido, com o nome sujo, o consumidor é incluído em cadastro de proteção ao crédito. Instituições que disponibilizam para empresas o nome do consumidor inadimplente. Para voltar a ter o nome limpo, sem restrição para compras a crédito, é necessário pagar a dívida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto